Hoje é o dia mundial da voz, tão necessária para a comunicação, para a nossa expressão e para o trabalho de muita gente. Vamos conversar ao vivo com a repórter Luciane Coleman. Luciane, bom dia! E nós já estamos no outono, daqui a pouco começa o inverno, e aí com o frio é preciso cuidar ainda mais da voz, né? Pois é, Ediene, eu e você, a gente sabe muito bem disso, até porque a gente trabalha com a voz, assim como outros profissionais, né? E aí começa o friozinho, claro que a gente precisa ter muito mais cuidado. A voz aí, que é o nosso mais poderoso instrumento, que é um músculo, e assim como qualquer outro músculo do corpo, exige cuidados, né? Quando a gente vai malhar, a gente não dá aquela alongada, então, para utilizar a voz, a gente precisa aquecer. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a fonoaudióloga, a Carla Grânia, que é fonoaudióloga e vai nos dar todas as dicas aí para quem está em casa. Então, primeiro lugar, muito bom dia! Bom dia! O que a gente tem que fazer? Tomar cuidado agora nesses dias de mais frio. Por exemplo, o cachecol, ele não é mito, né? É bom, né? Para proteger? É bom. A gente tem que evitar mudança de temperatura, né? Principalmente mudança brusca. Então, às vezes a gente está no ar-condicionado, está quentinho, vai sair para o frio, coloca o cachecol, tenta não respirar, até se a gente puder botar o cachecol em cima aqui do nariz e da boca, quando sai logo para a rua, é importante, né? Porque essa mudança pode causar rinite, algumas alterações respiratórias e isso vai reverter na voz também. Não é exagero! Não, não é exagero. Para quem é profissional da voz, tem que ter esses cuidados. Falando em profissional da voz, né? Tem vários. A gente tem aí professor de cursinho, de faculdade, professor de ginástica, jornalista, né? O que a gente pode dar de dica para essas pessoas? Elas acabam gritando muito? Acaba que as pessoas fazem um uso maior da voz do que outros profissionais que não são da voz, né? Então, por exemplo, um professor muitas vezes dá aula de manhã, de tarde e à noite. Não tem como não cansar a voz. Então, ele tem que tomar alguns cuidados para que essa voz, esse músculo que tu falaste também, fique protegido. Então, a hidratação é algo bem importante. Esse aqui é um presente dos alunos do curso de fonoaudiologia do IPA, né? Para vocês, é uma garrafinha personalizada aí, falando do dia mundial da voz. Então, hidratação sempre. Então, está sempre em sala de aula com uma garrafinha d'água e quando lembrar, toma água. Porque a água vai hidratar a mucosa e hidratar também as pregas locais. E algumas dicas, assim, de exercícios, assim, para quem está em casa, saindo de casa, quer esse tipo de profissional ou vai usar a voz? Uma coisa bem importante, por exemplo, comer maçã. Por quê? A maçã tem um poder adstringente. Então, se a pessoa... E aqui no Sul, a gente tem muita gente com rinite, com infecções respiratórias. Então, ele tem um poder adstringente à maçã e trabalha bastante com articulação, né? A gente tem que morder, mastigar bastante a maçã para poder engolir ela. Então, comer maçã, evitar de usar leite quando a gente vai falar em público, porque senão deixa a saliva mais pastosa e a gente fica com mais dificuldade, né? Para articular. Procurar articular bem as palavras. Então, abrir bem a boca e articular bem, né? Então, se a gente fecha o dente e não articula, o som fica para dentro, né? Procurar não fazer esforço com a laringe. Então, tem algumas pessoas que a gente observa que, inclusive, essa musculatura aqui fica, né, saltada, porque a pessoa... Tensa, né? Tensa, porque a pessoa fica fazendo um esforço na laringe e não no resto da cavidade. Tá certo. Então, muito obrigada pelas dicas. Bom, eu não sei você, Jenny, mas eu sempre faço aquele exercício, né? Eu dou aqui uma alongada também no rosto antes de começar a trabalhar, né? Tem que dar uma aquecida, né, Lu? Eu gosto de fazer careta, que eu chamo que é o muai, faço caretas horrorosas aqui antes de entrar no ar. Beijo, Lu. Obrigada pelas dicas. Obrigada também à Fonoaudióloga pela participação ao vivo com a gente.